Música Tudo verdinho, que bonita! Também choveu dois dias seguidos Tem que estar verde mesmo, né? É nóis galera, canal clandestino channel Mais uma vez aí com vocês Tees Eu nas vias Vamos lá fazer mais um videozinho aí pra gente bater Aquele papo sadio, aquela Aquela ideia de boa É mais porque eu tava me sentindo um pouco só, né? O Frajolo hoje não tá de muita companhia não Tá muito calado Eu tava me sentindo meio solitário aqui Acabei fazendo descarregamento aqui agora E estou indo em direção A Binam, carrega telha Vamos lá carregar telha Que creio eu que vai ali pra Roadtum Que é ali perto de casa Deu chegar lá Em torno de meio dia É a bolacha aqui É a minha bolacha Uma bolacha que não é tão boa Hoje de manhã Quando eu tava Vindo de lá pra cá Eu parei pra abastecer E a bomba lá do lugar Era aquelas bombas Pra carro, né? Não era pra caminhão Geralmente ali a pistola Que era pra caminhão Ela O bocal dela ali É maior, né? E a bomba Ela Ela puxa mais Então enche o tanque mais rápido Quando eu vi ali Era a bomba Era aquelas pequenininhas Aí coloquei lá 200 litros Lá Algum 200 250 Mais ou menos Que demora Pra encher um tanque Um tanque igual a esse aqui Demora pra caramba Já tá até chegando Na metade de novo Ali de novo Não deu muito não Isso que eu tava Lá nesse postozinho aí Chegou um rapaz Brasileiro Acho que segue o canal Ou seguia, né? Não acho que segue Ele seguia o canal Porque depois de hoje Não vai seguir mais Creio eu E Nada Aquele papo Gente boa, né? Ah, não sei mais o que Eu te vi entrando ali E conversa vai Conversa vem Falando sobre trabalho Sobre Inglaterra Sobre isso Sobre aquilo Entramos na parte Que não Que não deveria ter entrado Que foi liquidizando Tudo A parte da política, né? Que tem a regra dos três lá, né? Três coisas que a gente não pode Que você nunca deve discutir É futebol, religião e política, né? Então Esses três assuntos É sempre bom evitar Porque é sempre da discussão, né? Porque cada um tem uma ideia Cada um tem um ponto de vista Cada um tem um modo de ver Cada um tem uma crença E por aí vai Então é difícil tirar aquilo da pessoa, né? É como o fato ali do rótulo, né? Tipo O líquido às vezes é o mesmo ali dentro Mas são duas visões diferentes, né? Eu tô vendo um lado Você está vendo o outro Mas o líquido que tá dentro da garrafa Muitas vezes é o mesmo, né? São pontos de vista Então tipo assim É... Sempre vira discussão, né? Que foi o que aconteceu, né? O papai é um grande defensor ali do PT, né? PT, esquerda e tudo mais, né? É orientado mais pra esquerda Bem pra esquerda, né? E mora aqui É... E nada Chegou um ponto Que a discussão começou a esquentar, né? Não, porque lá O que eu falei pra ele Falei assim Bicho É... O diabo da política Ela que tá lá agora Do PT E o caralho de ar Acabou com o Brasil, velho Tá todo fudido, né? E... É, não Mas isso é porque O Lula não tá mais Porque o Lula foi o que salvou o Brasil O Lula isso O Lula aquilo E na hora que o cara olhou Eu falei sim Olha que ele falou sim Eu fiquei olhando, né? Eu falei Eita porra Como assim o cara salvou o Brasil, moço É o partido dele Que tá lá Nesse tempo todo, ó E olha a merda aqui, tá? E... Né? Como se diz, né? Espreme, 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 né? Não, mas por quê? Se for os golpistas Aquela... Aquele papo furado de golpista Papo furado de... De... De isso, daquilo Não sei mais o que E bababá Bababá Que chegou a um ponto Que ele pegou e Teve a coragem De me chamar de fascista, né? É, opa Aí eu dei risada, né? Eu vi você tá me chamando de fascista, galera É, lógico Fica defendendo Que eu não sei que Que ligação tem uma Coxinha com Eu não sei o que quer dizer Falar lá Ah, fica defendendo os Coxinha Não sei o que quer dizer os Coxinha Os Coxinha Pra mim, os Coxinha Alguém que tá vendendo Coxinha Sei lá Sinceramente eu não entendi Esse... Esse nexo dele, né? Fica defendendo os Coxinha e... E você é fascista Aí eu peguei, né? E fiquei... Assim, mas... Cara, você sabe o que é fascismo? Ele... É! Gente igual você pensa Eu... Vem cá Você sabe o que foi o fascismo? E nada de uma resposta Assim pra satisfazer, né? E continuava perguntando Tipo assim Você pra chamar uma pessoa Né? Pai, eu vou abrir uma parêntesezinha, né? Você quando for xingar uma pessoa Principalmente nesse argumento, né? Que quando a pessoa... Quando eu vejo as pessoas discutindo Desse assunto, né? Às vezes até se matando lá, né? Na rua e tudo mais Na minha mente vem um monte de palhaços Dentro do circo Aquelas marretinhas de borracha Aquelas bombinhas no bolso Aqueles circo armados Aquele bando de palhaços Brigando ali Só pra divertir a plateia Eu vejo assim Porque A política No nosso país Como todo mundo sabe Já é uma piada pronta, né? Tipo assim Não tem orientamento ali Tipo assim Às vezes Ah, eu sou da esquerda Ah, eu sou da direita Às vezes a esquerda ganha Quando você for ver lá no governo Eles tá lá fazendo aliança Com aqueles da direita Aí você fica pensando Porra, peraí Né? O que que tá acontecendo? A direita ganha Vai lá que você vê Ela tá puxando os ministros da esquerda Lá pra trabalhar Todo mundo junto E fica aquela 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 mistureba ali Que o cara não entende Porra nenhuma Só a pró deles, né? Tipo assim Como eu falei Uma piada pronta E o povo fica ali, né? Se matando na rua lá Defendendo as bandeiras De cada lado Repetindo A piada pronta, né? Mas você quando for Chamar alguém de alguma coisa Você no mínimo No mínimo No mínimo No mínimo Tem que saber o que Que aquilo significa Quem não te apontar O dedo na cara De uma pessoa E falar Você é fascista Sendo que você Nem sabe O que que é o fascismo Acho que tinha um atalho aqui Não, mas não é aqui não Era mais lá na frente Tô cá embaixo, hein? Não tô Já tô procurando atalho Aqui já E aí? Bom, e como eu tava falando O cara não sabe Chama Chama a pessoa de fascista E não sabe o que é o fascismo Não sabe o que que foi o fascismo Que não é o que é O que foi Porque não tem mais, né? O Partido Nacional Fascista Acabou no fim da Segunda Guerra Mundial E é crime Pelo menos aqui na Europa É crime A pessoa se levantar e falar Eu sou fascista, né? Aqui é crime Devido ao que aconteceu, né? Naquele período Fascismo ali, né? O ditador fascista E o nazismo e tudo mais Lá foram os grandes causadores Da Segunda Guerra Mundial Olha o Reliant Robin Aquele carrinho de três rodas Pequenininho em inglês Então assim, eu continuava a perguntar pro cara Falei assim Sabe o que que é fascismo? O cara... Não, não importa Não, lógico que importa Tá chamando uma pessoa de fascista Você deve saber o que que é, ué Não, não importa É aqueles que defendem isso aqui Tipo assim A ideia oposta Aquilo que ele pensa Automaticamente o cara é fascista Sem mesmo a pessoa saber O que que era o fascismo Coisa que eu vi aí De vez em quando Eu vejo alguns vídeos aí Do pessoal que sai nas manifestações E fica gritando É fascista, 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 fascista E muitas das vezes a pessoa nem Nem o orientamento pra aquele lado tem, né? Aí na hora que Que piorou mesmo Que foi quando eu Eu falei assim, ó Vou te dar só uma liçãozinha Rapidinho, assim Um cursinho do clandestino Lembra bem essa parte aqui Já que você gosta de chamar as pessoas de fascista Você lembra só esse pedacinho aqui Pelo menos você passa menos vergonha, né? E como ele falava Comecei a falar pra ele Falei assim, ó Em 1883, né? Em julho de 1883, né? Nasceu Benito Mussolini Ou melhor Ou melhor, né? Benito Amilcare Andrea Mussolini Falei, velho Lembra bem desse nome E lembra bem do ano, né? 1883 Até 1945 Foi o fim da segunda guerra mundial Foi o grande ditador fascista Foi aquele que implantou o fascismo na Itália Ou melhor, já vinha De alguns orientamentos antes ali Já vinha Direcionado naquele 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 rumo ali Mas quando ele entrou no poder mesmo, né? Que ele Entrou no poder à força, né? Ficou no poder por 22 anos Com a... Lá ele chama Marcha Suroma, né? Com a marcha até Roma Chegou em Roma Ele Praticamente pegou o poder, né? Porque quando a pessoa Você chama uma pessoa de fascista E a pessoa perguntar pra você O que que é Ou quem foi Mussolini Pelo menos você já sabe Alguma coisinha Não, não importa Não quer saber De quem que foi Mussolini Não me interessa Porque não é importante Lógico que é importante Chama uma pessoa de fascista E não sabe eu Quem foi Mussolini É ser um pangaré Um jumento É burro pra caralho Fascismo praticamente Era uma ideologia Totalitarista, né? Era totalitarismo Total Pra reenforçar, né? Totalitarismo Total Tipo assim Existe só o Estado Tudo é o Estado Tudo na mão do Estado E o cara era que mandava Era ele que mandava Naquela época ali, galera Na... Quando eu... Quando eu... Conheci várias pessoas Que viveram naquele período ainda Praticamente O tio da minha esposa Que morreu ano passado A avó dela É... E vários outros Viveu naquele... Né? Debaixo daquele regime ali Muitos deles É... Agora, ó Devagarzinho, né? As pessoas que... Que... Já passou esses anos todos aí Devagarzinho as pessoas vão acabando Né? Vai ficando mais... Cada gente que passa mais na história Né? Mas muitos deles defendiam aquele... É... O Mussolini Porque o Mussolini Ele fez muitas coisas ali na Itália Tipo assim As rodovias Tem uma área ali De grosseto Aquilo ali era um pântano Tipo assim Um lugar com a água nas canelas, né? Ele mandou arrumar aquilo lá tudo Virou a cidade Ficou uma coisa toda arrumada As rodovias É... As rodovias Muitas das rodovias, né? Que ainda tem lá até hoje Lá O grande erro deles, né? Que muitos falam, né? Porque eu não vivi naquela época, né? De se... É... Obviamente Não tinha democracia Porque comandava ele, né? E o pior dos grandes erros Que ele fez Foi se meter com Hitler Que tinha aquela ideia De conquistar o mundo, né? Tipo o Pink e o Cérebro, né? Que era mais ou menos ali Mais ou menos a mesma coisa dos dois, né? Hitler queria conquistar o mundo Na Europa toda, né? Debaixo do domínio alemão E Mussolini Ele queria tirar aquela coisa da... Do antigo Império Romano Assim, a beleza A força que o Império Romano tinha Né? Porque o... Até o... O modo de... De cumprimentar deles, né? O... O... A saudação deles Era da... Da... Do antigo Império Romano Como ele saudava o César, né? O Imperador César, né? A ave César Que foi tirado daqui lá Tirado assim O Mussolini tirou aquele... Aquela saudação dele Coisa que hoje é proibida ainda, hein? Tipo lá na Itália, lá Se você... Chegar perto de uma pessoa E saudar assim, né? E tiver algum policial perto Você corre o risco de... De passar poucas e boas Porque é proibido Como é proibido na Alemanha Você ficar levantando a bandeira nazista, né? Não pode mais Devido, obviamente, né? A... A destrução que teve, né? Devido a esses orientamentos aí Só se o Mussolini Queria tirar aquele ali, né? A grandiosidade Que Roma tinha, né? E depois que ele se meteu Obviamente a Itália Com todas as guerras deles Eles perderam todas, né? Nunca... Nunca ganharam porra nenhuma lá Com... Com as guerras, né? Primeira, segunda Só levou ferro, né? A Itália, né? Só levou ferro E o pior dos grandes erros Que ele fez Foi essa aí De meter com Hitler Que, obviamente Causou a total destruição da Itália Rebentou com tudo Mas o fascista O cara fascista Aquele cara... Totalitário É o cara que acha Que tudo O poder todo É concentrado nele ali Então a pessoa às vezes fala Ah, eu quero Sei lá Liberdade mais pras empresas, né? Capitalismo Eu quero isso Eu quero aquilo O cara... Não, você é fascista Tipo, nada a ver Tipo, nada a ver O cara chama o outro de fascista Que o cara não tem nada Completamente nada a ver Com o fascismo E você pergunta O que que é o fascismo? Ah, fascismo é o que você pensa aí Quem foi Mussolini? Não importa quem foi Mussolini Acho que importa, né? Na minha época no Brasil Não tinha essa euforia que tá tendo agora Porque agora eu tô vendo demais Principalmente entre os jovens Aquele que é... Fazendo vídeo Agora eu te ligo Aquele que é de esquerda Aquele que é de direita Aí os neguinhos saem na rua Vai lá e se rebentam na porrada E tudo mais E um xinga o outro E não sei mais o que Na minha época não tinha isso Tipo assim O cara lá escolhia um Ah, acho que esse aqui é bom Volta nele e acabou, né? Tipo No mesmo tempo que a pessoa Tava votando no PT Tava votando naquele outro partido, né? PSDB O PSDB voltava no PT Então tipo assim O cara via aquele que pra ele Era razoavelmente bom Voltava nele e pronto Acabou, né? Agora tá essa rixa Tá essa briguinha Tá essa coisa Coisa que eu sempre vi na Itália, né? Na Itália sempre Desde quando eu morei lá A vida inteira que eu fiquei lá Sempre teve essa Essa coisa de De orientamento político Entre os jovens ali, né? Os grupos Aqueles de extrema direita Aqueles de extrema esquerda Tem os vários Centros recreativos, né? Dos vários lados ali Tem aquele que é da direita, né? Que eles chamam de De círculo, né? Eles vão todos lá E fica com aquelas músicas Dos antigos partijanos, né? Que aqueles revolucionários ali Que segundo eles Salvaram a Itália Dos nazistas E tem aqueles outros lá Que são, né? Da direita Que fazem ali Os grupos deles ali Que querem que voltem O verdadeiro fascismo Né? Porque dizem que Quando tinha o fascismo As regras Era Era Bem seguidas, né? Tipo assim Tinha uma educação certa Era tipo uma educação militar Né? Não tinha essa cachorrada Essa palhaçada Que tem hoje As crianças, né? Era educada Com a educação militar mesmo E agora virou farra Virou zona Virou isso Então tipo assim Vem aquelas troquinhas De farpas entre eles Aí quando se topa na rua Porque estão manifestando Junto com a Com a Com algum sindicato Alguma coisa Eles topam os dois ali E viram aquele Quebra a pau danada E quebra a cidade toda Lá eu sempre vi isso Sempre, sempre teve Sempre teve Agora eu tô vendo O que tá acontecendo No Brasil também Só que digamos que A política na Europa Entre aspas Digamos que ele razoavelmente Mais ou menos, né? Anda ali Mais ou menos Em cima dos trilhos, né? A política no nosso país Não tem nada É uma palhaçada Como eu falei no começo É uma piada pronta E não Não tem como você Seguir aquilo ali Não tem como você Ficar se batendo Por aquilo ali Porque É uma palhaçada É uma palhaçada Ali aqui Mais ou menos Ainda Mais ou menos, né? Porque 7%, 100% Que não tem corrupção Nem nada Acho que não existe Em lugar nenhum Aí os caras Ficam se batendo, né? Tipo assim Eu lá na Itália Nesses anos Que eu percebi Entre eles Eu fiz mais ou menos A identidade Daquele Esquerdista, né? Do comunistinha Do É Porque o cara Aquele de direita Fala da Itália No caso da Itália Que creio eu, né? Se estiver errado No Brasil Vocês me corrigem O cara Que é aquele de direita O cara Que é dinheiro O cara Que é viver No bem bom O cara Que é o capitalismo O cara Que é o Tipo assim Comprar carrão O cara É aquela coisa ali Que eu sempre vi, né? Tipo roupa de marca E Respeito ali Aquela O O O O conservador do país Tipo assim Já era nacionalismo E já era fascismo E já era tipo assim Nada, 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 nada Nada disso Né? A anarquia E E divisão dos bens Tipo assim Se a pessoa trabalhou A vida inteira Conquistou ali Duas casas Na cabeça dele Que ficou ali Vagabundiando ali A vida toda O governo tem que ir lá Tomar a segunda casa Daquela pessoa E dar pra ele Que não fez porra nenhuma Porque aí seria A A coisa igual, né? Tipo assim Somos iguais, né? Você se fodeu trabalhando Eu não me fudi Mas eu tenho Eu pego uma casa sua Porque É Porque é assim Assim que tem que ser Todos iguais, né? Essa é a mentalidade Mais ou menos Que Que prega aquilo ali, né? E eu vi assim A identidade Daquela Daquela molecada ali Era Duas, né? Existe duas Ó o cara pobre Né? O cara quebrado Que quer ter as coisas, né? Que queria ter as coisas Mas não consegue Tipo assim Ele queria ter um carrão Ele queria ter isso Ele queria ter aquilo Mas ele não Devido as condições dele ali Ele não consegue ter Ele não chega a ter aquilo ali Né? Na cabeça dele Ele se revolta Ele se revolta Então ele vira Aquele Né? Da parte ali De esquerda Comunista Porque tem que ter Divisão de bens, né? Ah, o cara lá tem demais Eu não tenho nada Então tem que ter A metade do que ele tem Né? O cara vira aquele revoltadinho ali Aquele anarquista Porque não é justo Não é justo Não é justo Né? Ou o segundo O segundo caso, né? É aquele filho de papai rico Que eu vi demais Que lá tem demais Da conta Você vai ver A gente chega Passa na frente Daqueles Desses círculos, né? Dessas áreas Recreativas deles ali Você vê o cara De BMW ali na porta Você vê o cara De Mercedes-Benz ali na porta Você vê o cara De Motona ali na porta Que são os filhos de papai Né? De família boa De família rica Revoltadinho com a vida dele Né? É... Que vai pra lá e pra cá Com a camisetinha do Che Guevara É... E tá nesse círculo aí E pregando aquele ali O comunismo que é a melhor coisa Tipo, ah, meu pai Tinha que dar metade Daquele tempo Pros pobres, né? Essa ideia ali Mais ou menos deles Né? E são esses dois tipos, né? Ou aquele que não tem nada E revolta Porque queria ter Então ele Ele acha que tem que tomar Pra pegar um pouco daquilo lá Ou aquele que tem demais E é revoltado Com a situação dele Porque, sei lá Acho que o cara Quando tem dinheiro demais também Fica idiota, né? Não sabe o que que faz, né? Porque tem tudo A pessoa tem tudo Eu vou fazer o que? Vou virar anarquista, né? Vou ir sair quebrando aí Botar fogo em ônibus Né? Quebrando loja Jogando pedra nos bancos E tudo mais Era esses dois aí Porque muitos das manifestações Antiglobalistas Aqueles negócios Que acontecem na Itália Que acontecem direto na Europa, né? G20 G10 G8 G não sei o que lá Muitos desses Que vão presos Né? O cara tá lá Os black blocs Lá tá metendo pedra Queimando a cidade toda, né? Metendo fogo pra tudo Com o teu lado Quando vai ver lá, né? A identidade da pessoa O cara é filho de rico O cara é filho de papai O cara é de condições boas O cara tem dinheiro E tá lá quebrando tudo lá Porque não As divisões dos bens Não, no global No global Tá lá com o iPhone na mão Tá lá com o tênis da Nike Quando sai da manifestação Não vai comer no McDonald's Só que tá lá falando Que não quer globalização Então assim É perca de tempo É... É palhaçada É palhaçada O cara tem que escolher Uma pessoa que representa bem Ele e acabou E cobrar daquela pessoa Ficar se batendo por isso aí É coisa de idiota Como eu falei É um bando de palhaço No meio do circo ali Da arena do circo Dando aquelas marretadinhas Aquelas marretas Que você bate na cabeça Vai... Fica ali Fica ali Fica aquele negócio Na cabeça do outro Que não vai levar porra nenhuma A plateia que tá em volta Ele vai tá rindo Que dói Tipo assim Os caras tão se batendo lá Tão se matando lá Né? Com a palhaçada toda Né? É tentar escolher bem Ou a pessoa que você Acho que vai te representar E acabou E cobrar da pessoa Acabou Ele tem que fazer o trabalho dele Porque ele trabalha pra você Né? Não sair se matando por aí Ou sair Como aconteceu comigo aqui Sair etiquetando as pessoas Porque o cara não pensa igual a você Né? Que eles falam Ah, democracia é democracia Né? Mas quando você Né? Vai argumentar com a pessoa A pessoa já te Pá! Já põe lá Etiquetando sua cara Né? Você é fascista E não sabe nem o que é fascista Esse aqui é o bão Que aí até Eu nem falei com ele Falei assim Ah, se você tá defendendo Tanto Lula e tudo mais O que você tá fazendo aqui Na Inglaterra, bicho? O que você veio procurar Na Inglaterra? Você veio procurar Condições melhores, né? Com certeza Porque senão você tava lá E se você saiu de lá Porque você tava na Na quebradeira Porque tava ruim Com certeza Porque senão você não tava aqui Procurando ganhar dinheiro Andar de carrão Aquela coisa Ou comprar alguma coisa Casa, carro Motos, sei lá Cada um tem uma Uma ideia, né? Um projeto Se não, a pessoa estaria lá Defendendo o Lula dele Como o italiano Que eu conheci na Itália Falava É Cuba, 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 Cuba É porque você não vai morar Em Cuba, cara É muito fácil Falar de Cuba É bom Cuba isso E você tá aqui De boa Andando de Mercedes-Benz Vai pra Cuba, caralho Pega o avião Vai pra lá Faz as malas E muda pra lá, ué Os cubanos Tá tudo Os caras saem nadando Lá de dentro Pra chegar nos Estados Unidos Se mata lá Pra chegar lá Vai pra lá, ué Vai pra Venezuela Vai pra China Tipo assim Defendem tanto Mas não quer viver Naquela realidade ali Tipo assim Eu defendo É como eu falei O filho de papai, né? Tipo assim Eu sou rico Meu pai é rico Mas eu prego Aquela ideia ali Bom Resumindo e concluindo Eu acho que eu perdi Um seguidor do canal E uma E um E um potencial Amigo, né? Que eu acho Depois dessa aí O cara Isolou Sai fora Esse cara é fascista Essa é a minha opinião Se gostou ou bem Se não gostou Que se foda também Porque Como eu falei É uma palhaçada É perca de tempo Eu vejo assim Cada um tem um modo de ver Eu defendo o seu Melhor Defendo Pra mim Você pode ter a sua ideia, né? Defendo o seu direito De expressar a sua opinião Vamos falar assim Eu penso assim Vamos passar isso daqui Voltar muito devagar Papo sobre política E hoje, hein, galera? E um pouco de De história De Mussolini Benito Mussolini Um pouco da história Dele eu sei Porque Morei lá 13 anos 12, né? 12, 13, né? Até 2014 11 anos Desculpa Assim, a história dele Eu conheço Já fui lá na cidade Onde o cara nasceu Lá na casa Onde ele morou Fizeram tipo Um altar De adoração Onde estão os restos De lá Que é na cidade Predápio É uma cidadezinha Bem pequenininha Nas montanhas Lá, né? Acho que é da Comune ali Ou província De Forli Forli Chezena Ali Eu não lembro direito Qual província Que é Mas é uma cidadezinha Bem lá no meio dos montes Lá chama Predápio Que é da onde ele veio Que naquela época Não existia Itália, né? Era reino, né? Era os vários reinados Ali, né? Era reino Reino da Itália, né? Não era república Reino de Itália Que a Itália Virou Itália mesmo Unificação da Itália Acho que tem 150 150 anos Parece Acho que tem 150 anos Eu não lembro direito Mas antigamente Era vários reinos Era vários O reino de Florença O reino de Siena O reino de Nápoli O reino de Gênova E por aí vai, né? Não tinha Não tinha A Itália que tem hoje Não tinha antigamente E naquela época ali Acho que era reino de Itália Acho que era Vitória Emanuele III Se eu não me engano Se a minha memória Não falha Era o que O reinado que tinha Naquela época, né? O Vitória Emanuele III E lá tem até hoje Lá tem um busto de lá A casa onde o cara morou É uma cidadezinha Bem pequenininha Tem umas lojinhas lá Que vendem esses artigos De guerra Vendem bandeira nazista Vendem bandeira fascista Vendem bandeira Vendem os bustos dele Que o povo vai lá Direto lá Pra comprar aquela Trenheira lá, né? Direto o povo tá lá Pra comprar a bagueira dele lá E eles entram lá Dentro da casa Onde ele morou, né? Tipo Ir lá também É melhor a pessoa ser Branca É aconselhado a pessoa Não ser morena Não ser negra Não ser de pele escura Porque o povo é racista Pra caralho Mas muito, muito mesmo São muito racistas Porque quem vai lá É quem defendia ele Naquela época Então tem aquele orientamento Ali Estrangeiro Essas coisas E eles já E quando eu fui lá Fiquei só olhando Ele já entra lá dentro Tem uma salinha lá Com a cara dele assim, né? Tipo a A tomba dele ali, né? Dizem que os restos dele Tá ali E ele foi matar ele, né? O cara foi matado Amarraram ele Pelos pés Num posto ali na Na cidade de Milão Que ele tava tentando Fugir pra Pra Suíça Quando a Itália Tava toda ferrada Debaixo de bomba De alemão E americano E o caralho de asa Que tava tentando fugir Pegaram ele Mataram ele E amarraram ele De cabeça pra baixo Num posto lá Aí os caras Entram lá dentro Lá e Já falam, né? Duce, né? Salve Duce, né? A saudação romana E o nome O apelido dele É Duce, né? O líder, né? Il Duce E tem lá Tem lá Até hoje Tá lá E o povo faz Perigrinagem Perigrinagem, né? Perigrinagem, né? Vai lá Vê lá O ex-ditador Fascista Cidade Predápio E o facho O fácil, né? O fascismo, né? O facho Eles tinham um símbolo Uma águia Segurando esse facho Ele chama de facho, né? Praticamente era Era coisas que os romanos usavam Pra trabalhar no campo Não sei se era bambu Eu não sei que diabo Que era aquele negócio ali Praticamente eles tinham Esse negócio redondo Todo amarrado Que virava Que eles chamam de facho É quando você pega Digamos ali Um monte de graveta Ou um monte de bambu Ou um monte de De vareta De pau Aquilo que é Junta eles E amarram todos eles Assim juntos, né? Eles chamam aquilo É de facho Um facho E naquele Naquele facho ali Tinha uma Tipo uma machadinha, né? Que era ali Colocada ali E tudo amarrado junto Que era que os romanos, né? Trabalhavam no campo Carregavam aquilo ali E aquilo ali Era o símbolo Que veio O nome do fascismo Veio daquilo ali, né? Do facho E o símbolo deles Era a águia Segurando esse facho Vocês colocam na internet Vocês vão ver Águia fascista, né? Só sei lá Vocês vão ver Tá a águia lá Segurando esse facho Assim Em Roma Ainda tem alguns lugares lá Que ainda sobrou Alguma coisa ainda Tipo no altar da pata Aquela Perto do coliseu ali Um negócio tudo branco lá Tem essa águia lá Segurando esse facho Que ali Que era onde ele se Ele fazia os discursos dele O povo enchia aquela praça ali Ficava ele escutando ele falar O facho Acho que em português Talvez vai ter outro nome Ou talvez vai ser o mesmo nome, né? Facho Sei lá Se tem eu não lembro Mas é isso aí, galera Mais um vídeo Vídeo cultura Canal clandestino channel TV cultura É nóis Aquele papo de política É nóis aí, ó Deixa aquele beijo na bunda Se inscreva no canal Você que gostou Deixa a sua opinião aí Fala de que lado que é Se você tiver coragem, né? Que muitos não tem, né? De que lado que Mais ou menos que você Que você é Né? Eu sou conservador Sou mais da direita Eu sou mais esquerdista Sou comunista Eu gosto de Lenin Stalin Maui Che Guevara Eu gosto do Fidel E por aí vai Não, não Eu já sou mais conservador Já sou mais pro Pro lado do Benito Mussolini E companhia bela Deixa aí sua opinião aí Seu comentário O que você acha E é nóis Até a próxima E fumo, ó Tchau 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 Tchau